Vamos aqui na ação penal 505-49-32-38, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Antes de começar a oitiva do senhor Emílio Odebrecht, ele compareceu perante São Paulo acompanhado de advogados e a doutora teria uma questão a colocar, uma questão de ordem à advogada do senhor Emílio. Então, doutora, com a palavra. Bom dia, excelência. Na sexta-feira foi requerida uma petição em nome do doutor Emílio e outras duas testemunhas para que fosse preservado, além da imagem do colaborador, o segredo de justiça. Porque eu acho que esse processo é sigilo um ou dois. Não, ele é aberto ao público. É, então, aberto ao público. Então, o que a gente gostaria é que realmente fosse tomado se mantido sob o segredo de justiça, limitando-se o acesso ao Ministério Público, aos réus e aos defensores. Por qual motivo? Porque eles são colaboradores e está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal a colaboração deles. A posição do Ministério Público é que seja dada publicidade ao depoimento. O objeto da inquirição são os fatos da acusação, que é uma acusação pública. Então, não há... E a posição, inclusive, do Procurador-Geral é de, posteriormente, conferir publicidade a esses fatos. Então, a posição do Ministério Público é de que seja conferida a publicidade, apenas assegurando essa garantia já preferida pelo juízo de proteção à imagem do Procurador-Geral. Certo. O assínio de acusação teve alguma posição? Certo. Algum dos defensores acusados gostaria de se manifestar? Sim. Excelência, na boa, orgulhosa por Marcelo Odebrecht. Eu queria apenas fazer uma ponderação, obviamente, deixando a matéria inteira, a consideração de V. Exª. Que, em circunstâncias semelhantes, o eminente ministro Herman Benjamin requeriu ao Supremo Tribunal Federal a autorização para obter minhas colaboradoras em um processo que tramita apenas de acordo territorial. Naquela oportunidade, o eminente ministro Fachin ouviu o Ministério Público e, ao final, acolheu a sua manifestação no sentido de que, no sistema jurídico brasileiro, não há nenhum óbvio a que as testemunhas que sejam colaboradoras sejam ouvidas nos processos em que investigadas, bem assim em outros, desde que, tendo sido homologado o acordo pelo Supremo Tribunal Federal, o sigilo seja mantido até que o Supremo delibere sobre a sua publicidade. Então, faço essa ponderação porque a matéria foi recentemente objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro, afinal, deferiu o pedido dizendo que o fazia nos termos da manifestação do Ministério Público. Vale dizer, desde que os depoimentos fossem mantidos sob sigilo. A matéria não desrespeito apenas aos guardas da intimidade, mas a preservação do sigilo propriamente evita no desrespeito das colaborações. Certo. Mais algum defensor gostaria de se manifestar? A defesa de Antônio Palocci não se opõe, Sérgio. Não se opõe ao quê, doutor? Desculpe. Seja decretado o sigilo. Certo. A defesa de Luiz Eduardo Soares, Olívio Rodrigues e Marcelo Rodrigues aderem ao pedido dos colegas para que seja mantido o sigilo nessa audiência. Por favor. Certo. O juízo vai decidir da seguinte maneira. Embora seja essa ação penal pública e o julgamento público pelo mandamento constitucional, como existe esse sigilo ainda no Supremo Tribunal Federal, decretado lá, mantido em relação aos acordos celebrados, Eu vou seguir esse precedente do Tribunal Superior Eleitoral e vou manter o sigilo sobre, especificamente, apenas sobre os depoimentos, evidentemente, dos inquiridos nessa presente data que mantém esses acordos. Mas esse sigilo vai ser mantido por tempo breve, já que existe toda aí uma informação de que haveria um levantamento próximo desse sigilo. Certo? Então, eu vou acolher esse requerimento com a Vênia, que é o Ministério Público e o assistente de acusação, e vou, então, manter o sigilo sobre esse áudio. Certo? Excelência, a defesa de António Palocci pede a palavra pela ordem para contraditar a testemunha nos termos, aliás, do que tem feito em relação às pessoas que decuseram nesses autos e que celebraram o acordo de delação premiada. O fundamento é o mesmo para todas elas. Trata-se de depoimento de pessoa interessada em manter uma versão que incrimina outros acusados para, em contrapartida, receber benefícios, logo, interessado no desfecho da causa. Por essa razão, presentes os pressupostos versados nos artigos 206 e 214 do Código de Processo Penal, fica a testemunha contraditada e se requer que não lhe seja deferido o compromisso do estímulo. Perfeito. O juiz já tem uma posição a esse respeito, então eu vou decidir já essa questão, independentemente do ativo do Ministério Público ou das demais partes. É uma norma expressa na 12.850 que determina que o colaborador, aquele que firmou um acordo de colaboração com a Justiça, tenha um compromisso de depor sob juramento. Em condições normais, eu não tomaria esse compromisso do Sr. Emílio Odebrecht, não pela razão apontada, mas porque aqui é uma ação penal, no polo passivo se encontra o seu filho, o Sr. Marcelo Odebrecht. E nesses casos, se toma o depoimento sem o compromisso de dizer a verdade. Mas como existe essa situação peculiar em que ele celebrou um acordo de colaboração premiada e ele se comprometeu a dizer apenas a verdade, eu entendo que essa norma é especial em relação a essa provisão do Código de Processo Penal. E ainda faço aqui a observação que essa testemunha foi arrolada não pelo Ministério Público ou assistente de acusação, mas sim foi arrolada pela própria defesa. Acho que não seria apropriado, ainda com a colaboração, que ele fosse talvez arrolado pela acusação, embora tenha essa circunstância peculiar. Mas aqui ele foi arrolado pela própria defesa, então parece claro que o depoimento do Sr. Emílio Odebrecht é do interesse da própria defesa do Sr. Marcelo Odebrecht. Então fica registrado a contradita, nos termos a lei, mas por conta desse acordo de colaboração vai ser tomado o compromisso do Sr. Emílio Odebrecht. Excelência, só uma pergunta. A imprensa está aqui no andar e estou querendo saber se eles podem permanecer ao andar ou se eles esperam fora do fórum. Eles não podem entrar na sala de audiência, certo? Sim. Aí quanto a permanecer no corredor ou lá fora, lá embaixo, aí é uma questão, o senhor pode ver o que é mais conveniente aí, certo? Ok, obrigado. Tá, mas ele não pode entrar na sala de audiência. O senhor seria melhor deixá-los lá embaixo? É, é melhor... Tá, é melhor deixar lá embaixo, então, viu? É, porque senão... O senhor Sandro, pedi para eles irem lá para baixo. A imagem não vai ser preservada. Pedi para eles aguardarem lá embaixo. Ok, senão. Tem alguém que não é do processo? É, eu vou pedir para o senhor sair, tá? Perfeito, peço escusas aí. Bem, então vamos começar. O senhor Emílio Odebrecht, eu não lhe vejo, mas o senhor me vê. O senhor ouviu todo esse debate. Mas, em relação ao senhor, então, em condições normais, eu não tomaria esse compromisso de juramento do senhor, porque o seu filho é acusado nesse processo, mas o senhor foi arrolado pela própria defesa do seu filho, e o senhor também, como foi informado por seu defensor aí presente, firmou um acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Emílio? Exatamente. Primeiramente, bom dia ao senhor e a todos aqui presentes. Bom dia ao senhor também. Mas, nessas condições, então, senhor Emílio, eu vou advertir o senhor que, como o senhor fez esse acordo, o senhor depõe, então, sob juramento de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, além do que o senhor perde esse seu acordo, certo? Perfeitamente. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra, ou vai ser lá, doutor? Lá? Então, eu passo a palavra à defesa do senhor Marcelo Adebrecht para as perguntas. Obrigado. Primeiramente, magistrado, representante do Ministério Público, meus eminentes colegas estão na audiência em Curitiba, eminentes colegas presentes na audiência em São Paulo. Doutor Emílio Orton Debrecht, o senhor foi enrolado por Marcelo Adebrecht no contexto de uma ação penal em que o Ministério Público lhe imputa a seu filho o cometimento de dois crimes de corrupção ativa e um de lavagem de dinheiro. Os crimes de corrupção ativa estariam consubstanciados do suposto fato de que ele teria concedido vantagens a agentes públicos para favorecer as empresas do grupo na obtenção de contratos, chamado contratos sombras, para construção de navios sombras. Pois bem, nesse contexto, o senhor foi enrolado como testemunha. A primeira indagação, doutor Emílio, é no sentido de saber que atividades o senhor tem exercido no grupo, ou exercido no grupo desde a década de 1990. Isso brevemente. De 1990, eu era, dois primeiros anos, acredito, eu sou o primeiro de um ano, em 1991, eu fui vice-presidente executivo, era vice-presidente executivo do grupo. Meu pai era diretor-presidente. Depois, eu assumi, em 1991, 1992, alguma coisa me sentia, como diretor-presidente do grupo, ele ficou somente no conselho, meu pai. No final da década, meu pai saiu, em 1998, aproximadamente, saiu também do conselho, e eu acumulei a presidência executiva e o conselho. E, em 2001, 2002, eu me desliguei como diretor-presidente executivo e fiquei apenas como diretor, como presidente do conselho de administração. Esse é um resumo rápido do meu programa de 1990 até 2001. E exerço a presidência do conselho até então. Pois bem, nesse contexto de ter tido efetiva participação, tanto na administração do grupo, e depois participação em conselhos administrativos do grupo. Só poderia dizer se teve conhecimento de algum envolvimento de Marcelo Odebrecht em tratativas ilícitas relativas aos contratos de obras e serviços celebrados com a Petrobras? Não. Não. Não tive, em nenhum momento. Em algum momento, Marcelo Odebrecht teria solicitado ao senhor, na condição do seu liderado, alguma ação política, junto ao senhor Antônio Palocci ou a outro agente público ou político, relativamente a contratos do grupo Odebrecht com a Petrobras, especificamente? Contratos com a Petrobras? Não. O senhor tinha conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela Constitutora Norberto Odebrecht? Não entendi a pergunta. O senhor teve conhecimento da ocorrência de pagamentos não contabilizados pela Constitutora Norberto Odebrecht no contexto da sua atuação em obras? Sim. Sabia que existia exatamente o uso de recursos não contabilizados. Essa sistemática eventual de pagamento de recursos não contabilizados já ocorria antes da participação de Marcelo no âmbito da administração de empresas do grupo Odebrecht? Sim. Existia isso já e sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Sem dúvida, de todos aqueles que foram executivos do grupo. Então isso quer precisamente dizer que não foi Marcelo Odebrecht que instituiu essa sistemática no âmbito de empresa do grupo? Não, não pode sim. Eu mesmo, na minha colocação que eu tive, por isso está em sigilo, eu me sinto à vontade de dizer, eu tive dois responsáveis em momentos, todos dois, um falecido e o outro está com Alzheimer hoje. Então, mas todos eles participaram como responsáveis na minha época. O senhor sabe dizer se foi Marcelo Odebrecht que estruturou o modus operandi de geração e distribuição de custos não contabilizados, através de operadores financeiros e contas offshore? Não, não saberia dizer em pocos nenhuma. Até porque, na minha época, as coisas, inclusive, eram muito mais simples. Não tinha a complexidade que a organização passou a ter a partir de determinado período, trabalhando em mais de 20 países, sem dúvida nenhuma, e lidando com N negócios, na minha época eram basicamente dois negócios principais, a área de engenharia e a petroquímica. Então, mas não saberia dizer se ele teve algum envolvimento direto ou indireto, se liderou, etc., o processo daquilo que chamam aí, erradamente, um departamento de propina. Na realidade, o que existia? Era um departamento de operações estruturadas. Existia um responsável que tinha a responsabilidade de selar por isso. Mas o departamento tinha essa denominação? Não, 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 eu digo de operações estruturadas. Qual era a denominação desse? Não, não tinha, eu nunca conheci como denominação, eu sabia que tinha um responsável que tratava do assunto. Satisfeito. A defesa está satisfeita. Os outros defensores não têm indagações? Antônio Falócio, tem perguntas de vocês. Por gentileza, então, Lucas. Obrigado, senhor. Doutor Emílio, quando é que o senhor conheceu o ex-ministro Antônio Falócio? Em que ano? No fim da década de nove anos. Eu vou ler, meu papai. O senhor acabou de dizer aqui, e com muito prazer. O senhor acabou de dizer aqui que, sobre este assunto Petrobras, ou contratos da sua empresa, do seu conglomerado com a Petrobras, o senhor nunca tratou disso com o ministro Falócio, o senhor acabou de dizer isso ali. Que tipo de assunto? O senhor conversava com ele? O senhor tinha interlocuções com ele? O senhor falava com ele sobre o que? Sobre políticas públicas? O senhor, sobre que assunto? Eu sempre conversei bastante, trocando ideias com ele, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem informada, era uma pessoa que tinha realmente uma capacidade de conhecer como estava a política, apesar de ele não ter esse viés político tão, vamos dizer, tão carreirista como a maioria tem, mas sem dúvida nenhuma era um homem de visão de estadista. E conversava com ele, trocava muitas ideias sobre aquilo que era importante para o nosso Brasil. Muito bem. Eu pergunto ao senhor, nesta mesma linha de raciocínio, se era programa ou política pública daquele governo fortalecer as grandes empresas brasileiras para conferir, digamos assim, o caráter de empresas multinacionais, internacionais, para que o Brasil participasse com mais ênfase na economia global. Olha, nunca foi explícito algo, mas a gente percebia que aquelas empresas que efetivamente tinham potencial, que tinham a capacidade de poder fazer coisas diferentes para o Brasil. E para o Brasil fora, sem dúvida nenhuma, sempre tinham um apoio, eu percebia isso, maior, no sentido de estar sempre sendo dado prioridade para que ele pudesse efetivamente exercer a plenitude do seu potencial. Mas nunca, nada é explícito, nem nós nunca fomos convidados, convocados, para, eu pelo menos, não conheço isso em nenhuma instituição brasileira, nem tampouco de nenhum político, convocando para essa finalidade. Pois não. O senhor disse que o ex-ministro Antônio Palaccio jamais solicitou o senhor, ou jamais interferiu nesses contratos da Petrobras. E, de um modo geral, alguma vez ele fez algum pedido ilegal, ilícito, alguma solicitação desse jeito? Eu não conversava essas coisas com ele. Quando existia o pedido de ajuda à campanha, ele era, em um determinado momento, quem tratava com o pessoal da área operacional. Quer dizer, ou era um dos dois presidentes do grupo. Então, foi aí que ele teve, vamos dizer, como demandante do partido. Mas ele estava a solicitar? Não. Comigo ele nunca solicitou nada, nem nunca nós tratamos diretamente desses assuntos. Não é ilegal, pecuniário. Se é legais ou não, eu não quero entrar nesse mestre. Essa era a minha outra pergunta. Quer dizer, quem tratava esses dois diretores? Se tratava de campanha, de colaboração financeira para campanhas políticas, como o senhor disse, estava institucionalizado no país, nos moldes da legislação eleitoral, ou seria de maneira ilegal? Ou o senhor não sabe? Olha, eu tenho certeza, quer dizer, certeza, eu desconfio seriamente que, sem dúvida nenhuma, sempre houve, porque na minha época existia a parte de doação de campanha oficial e a parte não oficial de recurso não contabilizado. Não vejo por que isso não continuou, mesmo quando eu não estava na liderança desse lado. Isso é uma dedução do senhor? Exatamente. O senhor disse aí que o senhor podia ter a percepção, o senhor via claramente que era um programa do governo internacionalizar as grandes empresas brasileiras para tornar o Brasil um player, digamos assim, no contexto global. Algum outro agente do governo solicitou a um senhor especificamente, no alto escalão, alguma ilicitude, alguma vantagem ilícita, alguma proposta criminosa, a mim não. Muito bem. O senhor teve aí algumas conversas, alguns diálogos com os ministros, com os então presidentes da República, não sei se isso é verdade, o senhor teve aí, como grande empresário, o senhor teve contato com os ex-presidentes da República. Sem dúvida. E nesses contatos que o senhor teve, o ex-ministro António Palocci estava sempre e sempre e sempre junto nessa sociedade, ou não? Quando nós discutimos exatamente essas questões de interesse para alinhamento daquilo que era prioritário e importante para o país, ele estava sempre presente. quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguns integrantes realmente dos partidos, no caso particular do Partido dos Trabalhadores. Então, quando se discutia política pública, ele estava presente. Ah, é isso? Muito bem. Podia, nem sempre, mas na maioria das vezes, com certeza. Muito bem. Muito bem. Excelência, meu colega aqui de defesa de António Palocci tem mais nossas perguntas específicas sobre o objeto específico da estação penal, que são as sondas de exploração em águas profundas. Doutor Eulio, bom dia. Bom dia. A esse propósito, o senhor chegou a tomar conhecimento do que seria o chamado Projeto Sondas? Claro. Eu acho que todo brasileiro informado com certeza sabia da existência e achava, inclusive projetava, como eu pessoalmente, a incredibilidade do programa. E o grupo do senhor participou da licitação para a construção e o afrentamento de sondas? Não soube que participou agora, mais recentemente. Mas na época, não. O senhor sabe se ele se sagrou vencedor, com sorte do qual a sua empresa foi? Não saberia, com certeza, porque hoje eu sei que teve, não é, foi um dos vencedores, foram vários. E qual era o interesse do grupo do senhor no Projeto Sondas? Era a construção ou era o afrentamento? O ambos. Não saberia com precisão lhe dizer. Entendeu? O que era, o que era o interesse, mas com certeza a probabilidade é que fosse ambos. Ainda não se refere ao processo licitatório, o senhor chegou a tomar conhecimento? de alguma ilicitude que dizia a respeito à licitação do denominado Projeto Sondas? Não. O senhor sabe se o ex-ministro Antônio Palocci teve alguma participação direta neste processo licitatório? De que maneira, não é? O senhor sabe se ele exigiu ou solicitou alguma vantagem, qualquer que tenha sido ela, em contrapartida a este processo de licitação do denominado Projeto Sondas? Não. O senhor sabe se ele interferiu no modelo de contratação do Projeto Sondas? Não saberia dizer. O senhor conhece este cidadão daqui? Não me é estranho. Sabe o nome dele? Não. Já conversou com ele alguma vez? Não, quer dizer, posso até saber, mas não me lembro o nome dele. E não me lembro ter conversado com ele. Não. Não, por não, senhora, apenas para que fique registrado, a defesa se referiu e apontou o acusado para ele falar com o nosso. Não tenho mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Não, não. Não, não. Não, não. O ministério público tem indagações? Sim. Bom dia, senhor Emílio. Bom dia. Senhor Emílio, o senhor me ouve bem? Sim. Bom dia. Bom dia. Senhor Emílio, eu gostaria de saber se o senhor teve conhecimento de relacionamento do senhor Antônio Palocci com autos executivos do Grupo Adebrecht? Não, tinha, senhor. Inclusive, o Palocci tinha comigo uma relação no sentido, desde o início, quando ele surgiu na vida pública empresarial, em 1998. Então, ele tinha com vários empresários, porque era um homem sensato, era uma pessoa que conhecia o país e a maioria dos empresários trocava ideias com eles e contribuía com eles sobre aquilo que deveria ser prioridade do Estado, do governo. Especificamente com relação aos executivos da Adebrecht, o senhor sabe se o senhor tomou conhecimento de reuniões agendadas entre seus executivos e o senhor Antônio Palocci? Não. O senhor não tomou conhecimento? Não tenho conhecimento, nem era, da minha alçada como presidente do Conselho de Administração. E sobre o relacionamento do seu filho, Marcelo Adebrecht, com o senhor Antônio Palocci, o senhor tem conhecimento? Eu sei que eles se conheciam e se conversavam, tinham um diálogo, talvez até com mais frequência do que comigo mesmo. E o senhor sabe se nessas conversas o senhor Marcelo Adebrecht também levava pleitos da empresa para discutir interesses da empresa com o senhor Antônio Palocci? Saber eu não posso afirmar, mas eu deduzo que sim. Quer dizer, eu sempre orientei a todos executivos da organização a nunca levarem apenas aquilo que eram os problemas da organização e sim aquilo que eram soluções para os problemas do país. Então essa foi sempre uma preocupação e tenho certeza que esse era o que ele prejudia. O que o senhor chama de soluções para os problemas do país? Era a ênfase nas agendas de todos os executivos, inclusive o de Marcelo. Eu não entendi quando o senhor fala que os executivos tinham que levar soluções dos problemas do país para as autoridades. O que o senhor quer dizer com isso? Claro. Todo o país tem os seus problemas e muitas pessoas, muito cidadão e empresa tem o dever de dar suas contribuições de como solucionar as suas carências, as suas dificuldades, sem dúvida nenhuma. O processo educacional, como resolver o problema educacional no país? Sempre foi uma preocupação nossa nesse sentido. Nós fomos responsáveis por contribuir com o Congresso, inclusive, em vários públicos, vamos dizer, como é que chama, políticas públicas. Por exemplo, a lei de concessão, nós éramos uma organização, quando surgiu, que trabalhava no exterior dos Estados Unidos. Era a que mais tinha informações capazes de poder trazer contribuições nesse sentido. E o senhor opinava na lei de concessões? Nesse tipo de contribuições. E nesses casos, o senhor opinava, os seus executivos eram orientados a levar essas orientações para o senhor Antônio Palocci? Os executivos não eram orientados a levar para ninguém. Eles eram orientados em construir suas agendas de diálogo com as autoridades, levando contribuições daquilo que é importante para o país. E não levar egoisticamente apenas os seus interesses. Eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio aqui, então pode ter um. Então, na relação penal 505-49-3288, continuidade de depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht, continuidade do Ministério Público, a palavra. Certo. E nesses momentos, era também estimulado que fosse apresentada a empresa Odebrecht para solucionar esses problemas do país? Eu não saberia dizer, sinceramente. Eu sei que eles dialogavam, agora, o que eles dialogavam, os executivos da organização com as autoridades brasileiras, eu lhe confesso, o teor dessas agendas eu não conhecia. Eu tenho certeza que eles levavam contribuições para as carências dos problemas brasileiros, isso eu tenho certeza. E quando havia alguma questão de interesse da empresa, isso também era levado? Claro. Eu acho que seria algo irreal o empresário ter um encontro com a autoridade, que ele não leve os seus problemas também com o empresário, sem dúvida nenhuma. E a solução também já era levada pronta? Não sei dizer. Certo. Não saberia dizer se a solução é levada junto. Eu acho que, sinceramente, é um desrespeito. A pessoa, muitas vezes, está sem solicitar levar coisas que não devem. O senhor tem conhecimento se foram negociados pagamentos entre o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci, em favor, tanto do senhor Antônio Palocci quanto do Partido dos Trabalhadores? Não. O senhor não tem conhecimento? Não saberia dizer o que é que eles conversaram, o que é que eles acertaram, não saberia lhe dizer não. O senhor, a respeito, o senhor fez referência a contribuições do Odebrecht. O senhor sabe quanto... o senhor conversava com o Marcelo sobre valores que teriam... O Marcelo, outros executivos do grupo, sobre valores que teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores? Eu não saberia lhe dizer. Eu nunca convencei essas coisas no sentido de... não tinha domínio sobre isso. Sabia que existia, claro. Mas não sabia o detalhe, não era da minha alçada isso. Certo. O senhor sabe que sabia como conhecimento de quem que era a pessoa referida como italiano? Olha, existem muitos apelidos na organização. Eu seria leviano e responsável de dizer que o italiano é... Ele é também, pode ser também o nosso Palocci. identificado, até porque todo mundo que tinha descendência italiana, também de uma forma ou de outra, na organização, poderia estar. Como eu mesmo. Eu mesmo tenho companheiros internos na organização que são de origem italiana, que muitas vezes eu chamava de italiano. Quer dizer, então, não saberia dizer se efetivamente o italiano que se refere aí à estrutura, como diz eu, o doutor Palocci. Não saberia dizer. Mas, com certeza, ele também era identificado como italiano. Tá certo. Então, tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. Você, a regulação, tem perguntas? Não, sim. Dois esclarecimentos do juízo aqui, rapidamente, o senhor Emílio Odebrecht. Senhor Emílio, o senhor, então, se afastou do cotidiano da empresa, da administração, da parte executiva da empresa, a partir de quando mesmo? Dois mil e um ou dois mil e dois. O senhor me corrija se eu estiver errado. Então, o senhor não tem conhecimento se o senhor Palocci recebeu, ou o Partido dos Trabalhadores recebeu, a pedido do senhor Palocci, pagamentos desse departamento de operações estruturadas? Eu não tenho dúvida que deve ter, deve não, teve contribuições da organização ao partido. Não tenho dúvida. E não tenho dúvida que pode ter sido também ele um dos operadores, um dos que receberam esse recurso para o partido. Agora, os detalhes disso, doutor Mouro, eu realmente não saberia dizer ao senhor. E por que o senhor diz não tenho dúvida? Não, não tenho dúvida porque a gente contribuía, quer dizer, existia uma regra, ou não contribuía para ninguém, ou contribuía para todos. Então, se existiam contribuições, existiam as contribuições. Agora, valor, a forma, isso e aquilo, eu lhe confesso que eu não tenho esse domínio. Certo. Mas as contribuições que eu estou indo agando ao senhor não são contribuições em geral, são contribuições, pagamentos desse departamento de operações estruturadas. Então, a minha pergunta é específica em relação a esse ponto. Pagamentos feitos pelo departamento de operações estruturadas. O senhor tem conhecimento ou não? O senhor me permite, por favor, eu fazer o que eu não posso, dentro da linha da que o senhor me pediu, que eu falasse a verdade? Não existe na organização o departamento. Não existiu nada disso de formalizado. Existiu o responsável por operacionalizar recursos não contabilizados. Foi dado essa nomenclatura, não sei nem como, isso a imprensa vem repetindo, 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 e isso está se tornando como se fosse uma verdade, que não é. Não é isso. Agora, esses pagamentos não contabilizados, sem dúvida nenhuma, existiam. Eu sabia que existiam. O senhor sabia que tinha esse departamento. O senhor conversou. Eu sabia que não só ele, então existia, para alguns políticos, uma mescla, sem dúvida nenhuma, entre um e outro. O senhor conversou sobre esses pagamentos não contabilizados com o senhor Palocci? Não. Não, senhor. Alguém da empresa lhe relatou do senhor Palocci ser um dos beneficiários desses pagamentos não contabilizados? Não, mas com certeza me trouxeram em vários momentos que todos os partidos tiveram. São essas questões do juízo, então. Então, eu depoimento do senhor Emílio Alves de Brecht. Pode interromper a gravação.